É isso mesmo, Lombardi. Nossa equipe foi chamada até a UPA, aqui do Sarandi, onde a população aí quer reclamar da demora no atendimento médico, aqui no pronto atendimento. A senhora aí quer reclamar a demora, tá muito demorado. Como que tá a situação aí? Ah, tá complicado, né? O povo chega aqui, fica sentado esperando. Primeiro é uma triagem. Passa pro enfermeiro, depois vai passar pelo médico. Se tem médico é um só, entendeu? Chega com fome, com dor, tá complicado. Isso, medicamento também, entendeu? É duas, três horas esperando, sair um medicamento. Tem um monte de gente tudo conversando e esquece que a gente tá ali. Você entendeu? Chegou uma senhora aqui com falta de ar e você quer ajudar, você tá passando mal, como é que você vai ajudar? Quanto tempo a senhora tá aguardando? Desde a 1 da tarde aqui. E agora são três horas? Então, com fome, com dor, a cabeça tá estourando, entendeu? E ninguém faz nada. Ó, 150 pau, se eu quisesse. O que é isso daí? É ultrassom. Se for esperar por eles, eu morro. Tá caótica a situação. Tá complicado. Complicado. Postinho não adianta ir, também não tem médico. Entendeu? O médico que tá lá é um clínico pra atender toda a população. Tem gente aqui que tá faz horas, antes de eu chegar, e é caso piores, entendeu? Eu acho assim, que o povo também tem que ter um pouco de senso, porque olha aqui, a porta é quebrada. Isso também é um pouco o povo. Só que eu acho assim, que tem que ter mais médico pra atender mais rápido e ser mais rápido, porque tem gente que precisa mais aqui. Tá demorado. Tá demorado. Estão reclamando da demora no atendimento aqui na UPA. A gente veio conferir aqui, está lotado, né? Realmente aí há uma grande quantidade de pessoas à espera de atendimento. A gente sabe que os médicos aí fazem o que podem, mas precisam aí de mais recursos, né? Que na UPA ninguém quis se pronunciar, a gente procurou aqui, né? Como você pode ver nas imagens, mãe com crianças no colo, pessoas idosas, as cadeiras ali estão lotadas. Realmente, a superlotação, ela é constatada, demora no atendimento, é a principal reclamação dos pacientes aqui da UPA, do Sarandi. Trabalhando com imagens de Alan Johnny. Fábio Marigo para o Maringá Alerta. Trabalhando com imagens de Alan Johnny.